Pega, pai! Ô, pai, esse short aí é o mais feio do mundo! É horrível, pai! Não sei nada! E tem que mais! Pega a bola, pega a bola! Lucas! Olha o peixe! Vai, filho, vai! Ih, joga! Aqui, pra mim! Vai, pai! Vai pegar ela, viu? Vai lá! Vai, filho! Vai, filho, vai! 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 Fulcash! Fulcash! O que é isso? 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 Mãe! 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 Nunca mais faz isso comigo. Nunca mais faz isso comigo, mãe. Nunca mais faz isso. A gente só tem que achar um lugar seguro. Vai ficar tudo bem. Eu tô aqui. Mãe! Olha, uma árvore! Aquela árvore ali. Isso. É. É perfeito. É perfeito. Cuidado, Lucas. Não se mexe assim. Fica quieto, filho. Não se mexe. Desce e fica quieto. Eu fui corajoso, mãe. Mas tô com medo. Vem cá. Vem cá. Eu também tô. Já acabou. Já acabou. Já acabou. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. É perfeito. Amém.